Encerramos. Na verdade, ainda não, né? Uns avisos. Temos o enceramento, literalmente, né? Deixa eu só adicionar ali a galera. Eita, mas gente... Sem dúvida o evento não teria acontecido com o apoio de várias pessoas. Infelizmente, nem todo mundo está aqui hoje. Teve bastante coisa acontecendo nos bastidores. Agradecer ao Lucas por ter ficado monitorando as palestras e pela gravação das palestras. E o Toninho por ter ficado monitorando o lounge e o install fast. E tudo que precisava, a gente pingava e estava disposto a ajudar. Também não está aqui hoje devido a ter um curso. O Ricardo, que sempre ajuda, sempre ajudou nos fluições. Ele foi o responsável por conseguir o patrocínio da ProWay. Então, agradecer a ele. Agradecer ao Fábio, que foi palestrante, por ter disponibilizado um franzininho para o sorteio. Eu perguntei se ele poderia e ele disse, bora, bora, vamos sortear. Então, bacana. Agradecer, claro, a todos os palestrantes que participaram. As palestras foram muito boas, no meu ponto de vista. Tivem palestras bem legais, assuntos bem interessantes, diferentes. Nem tudo estritamente relacionado ou diretamente software livre, mas coisas relacionadas a software livre e educação e coisas similares, que eu acho que é muito importante também. Acho que software livre não é apenas software, né? Mas uma ideologia. Então, eu não sei se eu esqueci de alguém. Teve o Denis, que ajudou na divulgação do evento. Mas quem? Não sei se eu esqueci de alguém. Agradecer ao Jonathan, agradecer a mim. Pelo tempo de evento. Aqui está marcando sete horas. Mais de sete horas de live. E a gente passou, basicamente, esse tempo todo online. Monitorando, sim. Os seus participantes provavelmente saíram para almoçar. Mas a gente ficou aqui. Tanto é que eu nem consegui comer direito ainda. Mas foi bacana, foi bacana o evento. Para quem quiser rever ou quiser alguma coisa, a gente vai deixar os vídeos no YouTube do Hacker Space. Vai ficar para a posterioridade. Tem bastante assunto que vale a pena manter. As oficinas também. A gente vai dar um jeito de subir elas no YouTube depois. A gente vai organizar tudo bonitinho. Não espere para amanhã ou para segunda. Provavelmente semana que vem, na outra semana. Mês que vem. Enfim. A gente vai acabar subindo tudo no decorrer da semana. No site, a gente vai subir os slides que a gente conseguir. A gente vai tentar disponibilizar durante a semana. Vai ter as informações de contato dos palestrantes. Os que deixaram os contatos, é claro. A gente vai tentar colocar tudo no site. E agradecer ao Projeto Franzininho pelo apoio. Ao evento, pela disponibilização do sorteio. Por participar da palestra. Agradecer à ProAway. Que sempre costuma patrocinar os nossos eventos de alguma forma. Sempre apoiando. E a gente convida vocês a conhecer tanto o Projeto Franzininho. Entrando no Discord deles. Conversando com o Fábio, com a Diana ou com os demais envolvidos. Tanto quanto a conhecer os cursos da ProAway. Tanto os presenciais quanto os cursos online. Acho que devido à pandemia, talvez é melhor fazer uns cursos online no momento. E desejar boa sorte para quem está participando do sorteio. E quem sabe vocês ganhem três meses de acesso à plataforma. E quem sabe ganhem um Franzininho. Não sei se o Jonathan quer deixar mais alguns comentários. Claro, né? Agradecer ao pessoal do Hackerspace. Que é sempre envolvido e contribui de alguma forma. Divulgando, chamando amigos. Ao próprio Hackerspace. Porque a gente está usando o canal do Hackerspace. Para transmitir. Agradecer ao Boteco Tecnológico. Ou Boteco Tech. Podcast do Boteco. Que também está ajudando. Na verdade eu, né? Estou ajudando aqui. O Jonathan também. E convidar vocês a conhecer tanto o Hackerspace. No momento só tem online. Só no Slack. Quando for possível. Vai ser voltado com palestras pessoais. Então, fiquem atentos. Que provavelmente, talvez esse final do ano. A gente consiga organizar algum evento presencial. Um pouco maior. Esperamos que seja possível. Se não. Quem sabe no ano que vem. Temos um flissol. Não digitar um flissol. Da maneira que é proposta. Em pessoa. Presencial. E também. Convidar vocês a conhecer o blog. E o podcast do Boteco. A gente tenta abordar assuntos interessantes. Convidar pessoas com domínio. Naquilo que eles querem. Naquilo que a gente se propõe a falar. Então, tem bastante palestras. Tem bastante convidado do nosso podcast. Que é uma pessoa bem reconhecida na área. É uma pessoa que contribui diretamente com o projeto. Ou com aquilo que ele se dispõe a falar no nosso podcast. E a gente tem algumas ideias. E, na verdade, alguns podcasts que vão sair nas próximas semanas. Que são bem interessantes. Com assuntos bem diferentes. Que acho que não se costuma a se ouvir muito. Ou a se ver muito por aí. Spoilers, né? Não, não estou dizendo o que é. Não, mas é um assunto que foi... É hype, então. Na verdade, um dos podcasts que vai ser lançado daqui a uns dias. É um assunto que foi meio que notícia mundial em relação ao Brasil. Notícia tecnológica, claro, né? E foi bem divulgado no Brasil. Acho que muita gente ficou conhecendo o projeto. Acho que é bem nessa linha. Eu também acho que, primeiramente, tenho que agradecer a todo mundo. Especialmente ao Alexandre ali, por estar meio que... Basicamente liderou todo o processo aqui. O projeto aqui do FliSol 2021. E também, especialmente ali, ao Lucas e ao Toninho. Que ajudaram imensamente ali na organização. E também aqui no dia, né? Porque não adianta. O evento não se faz com... Só faz com pessoas. E sempre é bom ver que sempre tem o pessoal ali do Hackerspeak. Sempre está engajado ali em ajudar. E também fazer as coisas acontecendo. Isso é muito importante. Basicamente é isso. Eu não sei se vocês... É, Lucas. Estou nem ansioso. Alguma avisa, alguma mensagem? Quem sabe? Está no mudo. Ups, está no mudo. Estou indo. Tem dois mudo aqui. Tem dois microfones mudo aqui. Tem o do computador e do browser. Pessoal, eu só quero agradecer aí a oportunidade de estar podendo ajudar vocês. Eu caí de paraquedas aqui em Blumenau. Estou conhecendo ainda o pessoal. Mas eu estou aqui para ajudar, cara. Então, quem for fazer evento aqui na cidade. Ou mesmo que não seja exatamente na cidade. Até porque os eventos são só onlines. E precisar de uma ajuda, me pinga aí de alguma forma. E eu estou aqui para ajudar. Então, tranquilo. Eu tenho alguma experiência já fazendo eventos aí no Rio Grande do Sul, principalmente. Agora que eu estou por aqui, nada mais justo do que eu ajudar por aqui, né? É isso aí. A gente que agradece. Lucas, quer te falar alguma coisa também? Não sei. Talvez. Talvez sim. Eu só queria agradecer a organização aí. Todo mundo que participou. E também ao público aí. Que estava sensacional. Interagindo bastante. Fazendo as perguntas ali. E é isso aí, cara. Parabéns a todos. E esperamos aí, num futuro próximo, poder se encontrar novamente. Tomar aquele cafezinho junto. Conversar. Comer uma fuquinha também. Exatamente. Exatamente. Isso aí, cara. Num futuro próximo, que estejamos assim, né? É. Teve. Talvez, para quem não conhece a gente. Mas teve um tempo que a gente estava tudo na mesma cidade. E, devido a trabalho e oportunidades, algumas pessoas acabaram saindo de Blumenau. Algumas acabaram indo para Blumenau, como o Toninho. E algumas acabaram saindo do Brasil, como é o caso do Jonathan e o meu. É isso aí. Eu sinto falta de estar nesses eventos presenciais. Claro que hoje está difícil. Mas é uma coisa que faz bastante falta. E que é algo que eu gostava bastante da comunidade de Blumenau, que a gente conseguiu fomentar essa comunidade do Hackerspace para fazer eventos basicamente semanais, não semanais, mensais. Tinha, pelo menos, algum meetup acontecendo. Sim. Realmente, é. Bom, acho que a única coisa que a gente pode fazer é torcer para que isso acabe logo e que volte à normalidade. E que, logo, logo, quem sabe, a gente consegue se encontrar de novo, novamente, em um evento. Seja o Flisol, seja nos meetups regulares que a gente fazia, né? Quem sabe. Mas, é isso aí. E aí E aí